Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como trabalhar com permissões e níveis de usuário. Esse é um assunto extremamente importante para você que está buscando a sua primeira vaga como programador Python e Django. Isso porque diversos recrutadores em entrevistas técnicas vão te pedir para fazer algum projeto e pode ser provavelmente, em muitos casos, vai te pedir que você faça algum nível de permissão de usuário, controle de acesso e tudo mais. Caio, o que seria isso? Me dá um exemplo. Imagina o seguinte caso, você está fazendo uma plataforma ali para uma escola. Então você tem níveis de acesso de usuário diferentes, níveis de permissões diferentes, como por exemplo o professor, o aluno, a diretora. Cada uma dessas pessoas podem acessar coisas diferentes dentro da mesma aplicação. Então o professor teria permissão de alterar nota. Agora o aluno vai ter a permissão de ver nota, por exemplo. Então isso são níveis de usuário e permissões de usuários dentro de cada sistema, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para a aula. Eu já estou aqui com o meu VS Code aberto. Eu já fiz aqui uma aplicação Python padrão aqui, uma aplicação Django e tudo mais. Já estou com o meu ambiente virtual instalado, ativo. Já instalei o Django também, criei um projeto Django e criei um app. Então aqui em permissions eu tenho permissões, eu tenho o meu app Django. Aqui em settings eu instalei o meu app e tudo mais. Em URLs eu redirecionei lá para home.urls, que é o meu app. Depois aqui em home.urls eu tenho duas URLs, que vai ser o usuário e uma URL vazia, que vai ser a home e o criar usuário. E dentro dessas URLs aqui eu não fiz praticamente nada ainda, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar uma biblioteca que vai nos auxiliar nesse projeto, que é o Django role permissions. Então vamos lá, vamos vir aqui com o meu ambiente virtual instalado, eu vou dar um pip, vou aumentar aqui a fonte, pip install, e agora eu vou dar um Django role permissions, Django, traço role, traço, permissions. Beleza, pressionei um enter, ele me deu um erro, Django role permissions, ah tá, faltou o me aqui, permissions, aí, beleza. Aí, vamos lá, ele vai fazer a instalação aqui, beleza, a instalação foi feita, agora nós podemos trabalhar. Primeira coisa que eu preciso fazer quando eu faço essa instalação dessa biblioteca é ir lá no meu settings.py e adicionar aqui nos meus apps o role permissions. Então, role permissions. Ótimo. E além disso, eu preciso indicar o local onde vai ser criado os níveis de usuário. Por exemplo, onde que eu vou criar, o que que o gerente faz, o que que o professor faz, o que que o aluno pode fazer. Então, eu tenho que criar aqui uma constante chamada role permissions module. Então, eu vou colocar aqui role, role, tudo maiúsculo, role permissions, permissions, underline, module, vai ser igual. E agora eu passo, onde que vai estar esse meu arquivo Python que vai ser definido? Eu vou criar ele dentro do meu próprio, meu próprio projeto aqui na raiz dele, né, que seria o permissões, né, que seria o core do meu projeto. Então, eu vou colocar aqui permissões, permissões, ponto. E eu vou criar um arquivo Python chamado roles. Então, roles. Agora, eu tenho que criar esse arquivo roles dentro de permissões. Então, eu venho aqui dentro de permissões, new file roles, roles.py. Ponto.py. Aqui dentro desse arquivo, a gente consegue trabalhar com as permissões. Então, a gente pode fazer o seguinte, from role permissions, ponto roles, import, abstract user role. Agora, a gente vai criar classes, níveis de acesso. Vamos pensar no seguinte caso, é uma loja, tem um gerente, tem um vendedor. O gerente vai ter acesso a algumas coisas, o vendedor a outras. Então, eu vou criar uma class chamada gerente. E ela vai herdar de abstract user role, que a gente importou. E eu vou passar aqui a variável, available, permissions, permissions, é igual. E aqui eu passo um dicionário com as posições das permissões que eu quero. Então, por exemplo, vou criar aqui uma permissão chamada metas. Ver metas. Criar metas, melhor. Criar metas. Criei essa permissão, vai ser a chave do meu dicionário. Vou dar um dois pontos e true. Ou seja, o gerente, ele tem a permissão de criar metas. Poderia colocar mais permissões aqui. Ver metas. Ver underline metas. Eu coloquei maiúsculo, né? Não precisa. Ver metas, true também. Se eu colocasse falso, ele não teria essa permissão. True. Ótimo. Agora, eu vou criar uma classe para o gerente e o vendedor. Uma classe vai ser o vendedor. Vendedor. Abstract user role. Abstract user role. Dois pontos. Aí a gente pode copiar aqui para facilitar e simplesmente alterar. O vendedor, ele vai poder... Acessar produtos. Acessar produtos. True. E ele pode também ver as metas. Então, ver... Ver underline metas. Dois pontos. True. Então, o vendedor, ele não pode criar metas. Ele pode apenas ver as metas. Já o gerente, ele tem a capacidade de criar metas dentro da nossa aplicação. Claro que isso aqui é tudo um caso fictício para fins didáticos, tá, pessoal? Beleza. Fizemos isso. Agora, a gente pode ir lá para o nosso app para começar a desenvolver, de fato, a programação disso daqui, certo? Então, vamos vir aqui no Home Views. Vamos criar um usuário aqui, tá? Então, a gente pode vir aqui e fazer assim, ó. Então, from, from, aí a gente pode importar lá os nossos usuários. Então, from jungle.contrib.alph.models.import.users. User. Beleza. Aqui, vamos fazer uma criação de usuário. Então, o user vai ser igual a user.objects.createUser. E vou criar aqui um username. Username vai ser igual a Caio. E o password vai ser igual a 1234. Perfeito. Isso daqui já resolve o nosso problema, certo? E vou dar um user.save. Então, quando eu fizer isso daqui, ele vai criar esse usuário para a gente. E vou dar um return aqui. HTTPResponse. Usuário salvo. Usuário salvo com sucesso. Certinho? Então, essa URL aqui sempre vai criar o mesmo usuário, tá? Não vamos tentar acessar essa URL mais de uma vez. Vai dar erro de permissão, porque o username aqui é unique. Então, a gente não vai poder criar de novo. Só para a gente ter um usuário para testar, tá bom, pessoal? E aqui eu vou fazer o seguinte. Python 3. Mena de ponto pai. Create. Super. User. Para criar um usuário. Ah, tá. Aqui eu não fiz as migrações, né? Então, vamos fazer. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte para vocês enxergarem melhor. Python 3. Mena de ponto pai. Migrate. Beleza. Agora sim, a gente pode criar o superusuário. Caio. Não, não vou colocar Caio, não. Vou dar um ctrl-c aqui para cancelar, porque senão ele vai dar problema de conflito, né? Vou colocar Caio, dois, três, quatro. E-mail, não vou pôr senha, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro de senha. Ah, é tudo muito curto, tudo bem. Não é suficiente, não é o password, mas eu vou aceitar uma senha fraca. Certinho. Então, agora, quando eu vou rodar meu servidor com Python 3. Mena de ponto pai. Mena de ponto pai. Run server. Eu consigo acessar a área administrativa. Então, deixa eu trazer aqui o navegador para vocês. Beleza. Então, aqui eu vou acessar. 127 barra admin. Estou aqui. Caio, dois, três, quatro. Sem um, dois, três, quatro. Acessei. Perfeito. Tenho os meus usuários. O único usuário que eu tenho é esse. Se eu acessar 127 barra... É, barra criar usuário. Agora eu não vou lembrar, hein, galera. Deixa eu ver aqui qual que foi. Usuário. Beleza. Barra usuário. Pressionei o Enter. Usuário salvo com sucesso. Agora eu tenho esse meu usuário aqui. Se eu pressionar F5 de novo, ele vai dar erro. Porque esse usuário já existe. Então, eu vou apagar ele aqui. E... Go. Beleza. Ih, eu apaguei. Fui eu. Eu apaguei meu usuário. Fiz besteira. Calma aí. Vamos criar ele aqui de novo. Create super user. Caio, um, dois, três, quatro. É, Caio... Não vou colocar e-mail, não. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Yes. E beleza. Vamos dar um run server. F5. Caio, um, dois, três, quatro. Caio, um, dois, três, quatro. Beleza. Agora sim. Então, nós temos lá o usuário Caio e o Caio, dois, três, quatro. O Caio eu vou apagar porque a gente não tem permissão nenhuma. Se a gente observar aqui dentro dele, ele não é um super usuário. Então, ele não tem acesso a tudo. E aqui, se a gente olhar os grupos e o user permissions, olha só. Nós não temos nenhuma permissão aqui atribuída a ele, tá, pessoal? E nem aqui ele não tem nenhum grupo atribuído a ele também. Então, a gente tem que nos preocuparmos com isso daqui. Como que a gente vai fazer para adicionar um grupo a esse determinado usuário? Vamos supor, esse Caio aqui, ele é um aluno, ou ele é um professor e tudo mais. É bem simples, tá? Então, vamos voltar lá. Vamos vir aqui. Deixa eu abrir meu VS Code para vocês. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa importar lá de... Vamos vir aqui na nossa view. Lá de permissions. De role permissions. From role permissions. Roles. Import. Assign role. Assign role. Beleza. Agora, quando eu for criar o usuário, depois que eu salvar ele, eu vou adicionar ele a um determinado grupo de usuário. Então, eu vou colocar aqui, assign role. Aqui eu tenho que passar dois parâmetros. Qual vai ser o primeiro parâmetro? Qual que será o usuário? Então, a variável user, que foi a variável que eu dei aqui, o ponto save. O segundo parâmetro é qual que é a classe, o grupo que ele vai participar. Ele é um gerente? Ele é um vendedor e tudo mais? Eu quero que ele seja um gerente. Aqui, com letra minúscula, tá, pessoal? Porque você não coloca de fato a classe, e sim a representação dela. Que no caso seria gerente com g minúsculo. Fazendo isso, quando eu pressionar F5 lá na minha página... Deixa eu abrir aqui o navegador novamente. Quando eu pressionar F5 aqui de novo, ele falou que... Deu erro, porque eu não apaguei. Vamos vir aqui, vamos apagar ele. Agora só tem eu, o usuário de administrador. Pressionar F5, o usuário foi criado. Só que agora percebam o seguinte. Quando eu entro aqui no meu usuário de administrador, eu acesso a conta dele, nós temos aqui o seguinte. Ele tem aqui... Ele está dentro do grupo gerente. Isso aqui já foi adicionado automaticamente para ele. E o gerente tinha quais permissões? Alf user, criar metas. Alf user, ver metas. Então, aqui nós já temos o grupo e as permissões que esse determinado gerente já tem, tá bom? Então, aqui a gente já conseguiu adicionar ele, pegar ele e colocar dentro de um grupo. Classificar ele, rotular de qual parte, qual que é o nível de acesso que esse usuário tem. Então, quando o usuário... Você poderia fazer um formulário lá na sua aplicação. Ah, cadastre-se aqui. Aí você fala, você é gerente ou você é vendedor e tudo mais, ou alguma coisa do tipo. Aí, se for gerente, você atribui lá no Assign Role gerente. Se for vendedor, você atribui vendedor. Certo, pessoal? Agora a gente consegue fazer alguns testes. Vamos dar uma olhada aqui? A gente pode verificar se aquele determinado usuário tem uma permissão, se ele não tem e tudo mais. Vamos fazer o teste aqui, certinho? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu VS Code. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Agora aqui na Home, vamos supor que essa Home aqui, somente o gerente possa acessar. Então, o que nós poderíamos fazer? Eu coloco um arroba aqui. E vou colocar... Ah, primeiro vamos importar aqui, né? Então, vamos vir aqui. From RolePermsions.DecoratorsImport e a gente vai importar o as RoleDecorator. Vamos importar primeiro. Depois a gente importa o Permsions. Então, arroba. Aqui a gente vai colocar o nome do decorador, que a gente importou o RoleDecorator. Então, a gente vai verificar se aquele usuário está dentro de um determinado grupo. Ou seja, se o usuário autenticado aqui, ele está dentro do grupo gerente. Agora a gente vai ter que fazer uma coisa. Em vez de eu utilizar essa minha janela aqui, eu vou ter que abrir uma aba no Anônima, tá? Vou acessar o Admin. Só que agora eu vou acessar com o Caio1234, que é o usuário que a gente atribuiu aquela permissão. Beleza? Não era Caio1234? Caio1234. Ah, ele não pode acessar a área administrativa. Então, eu vou vir aqui no Caio, no Caio só, né? Caio, e eu vou colocar aqui que ele é um staff status, ou seja, ele pode acessar a área administrativa. Só para a gente não ter que criar nenhum sistema de login aqui, a gente conseguir logar pela área administrativa. Então, Caio1234, beleza. Então, aqui você consegue ver que ele não consegue fazer nada na área administrativa, porque ele não é um super usuário e não tem permissão de praticamente nada ainda. A gente não deu essas permissões para ele, tirando ali o criar metas, o ver metas e tudo mais. Mas aqui eu tenho a garantia que eu estou logado com ele. Então, quando eu faço o seguinte aqui, eu vou voltar aqui no meu best code. Quando ele tentar acessar aqui a view home, ele vai verificar este usuário, o usuário que está logado, ele tem o grupo gerente, ele é do grupo gerente? Se sim, ele vai executar a home. Então, aqui eu vou colocar um return, http response, e vou colocar aqui estou na home. Beleza. Se eu volto aqui e vou tentar acessar a minha home, olha só o que vai acontecer. Ele me mostrou a estou na home. Por quê? Este usuário que eu estou logado aqui, ele é um usuário que ele é de fato um gerente. Mas se eu faço o seguinte, em vez de colocar gerente aqui, eu coloco vendedor. Vendedor, o que vai acontecer? Ele vai dar uma página 403, ou seja, não existe. A gente vai conseguir fazer um redirecionamento para a página de login, tá bom? Mas vamos lá com calma, que daqui a pouco a gente já faz isso. Então, aqui ele já me deu um erro, ou seja, eu não consigo acessar essa página. Por quê? Eu não sou um vendedor. E aqui eu estou falando, somente vendedores podem acessar essa determinada página. Agora, em vez de eu perguntar se aquele usuário tem um determinado grupo, eu posso perguntar se ele tem uma permissão. Então, vamos importar aqui o permissions decorator. Então, agora em vez de eu colocar aqui o role decorator, a gente coloca o permissions decorator. E agora, no permissions decorator, é diferente. Eu não vou passar, de fato, o grupo, mas eu passo as permissões. Imagina que essa página aqui é a página de ver metas. Então, tanto o gerente pode ver as metas, quanto o nosso vendedor. Então, aqui vamos ver, nós temos o ver metas no gerente e o ver metas no vendedor. Do jeito que eu estava fazendo, era impossível de que essas duas pessoas tinham acesso. Então, eu teria que fazer um ver metas vendedor e um ver metas gerente, o que seria absolutamente redundante. Não teria sentido por que eu fazer isso. Se eu posso verificar a permissão de fato e não o grupo agora. Então, eu falo, eu quero que somente as pessoas que tenham a permissão de ver metas possam acessar essa página. Agora sim, tanto o gerente quanto o vendedor vão conseguir acessar essa página. Então, ele mostrou, estou na home. Beleza, galerinha? Então, vamos voltar aqui e vamos lá. Então, fizemos essas verificações, só que a gente pode revogar e conceder permissões para esses determinados usuários. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu quero não conceder mais uma determinada permissão para esse usuário. O que eu poderia fazer? Poderia fazer o seguinte, eu vou tirar esse decorador daqui, eu vou comentar ele daqui na verdade, para ele não atrapalhar a gente. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou printar... Vamos printar as permissões do usuário. Então, eu vou fazer assim, print... Dá, vamos fazer isso aqui primeiro. Calma aí, vamos fazer o seguinte. Vamos revogar uma permissão dele. Então, eu vou fazer aqui, revoke... Revoque... Ah, tá, aqui eu não importei, né? Então, a gente tem que primeiro de fazer... Antes de revogar a permissão do usuário, a gente precisa importar. Então, aqui em permissões, vamos importar from rolePermsions.permissions.import. Agora a gente importa o revoke... RevokePermsions. Então, aqui eu vou dar um revoke... Underline... Permissions... Permissions... E beleza. Aí aqui eu vou passar o que como parâmetro dessa função, tá? Eu preciso passar duas coisas, obviamente. Quais coisas são essas? Eu preciso passar o usuário na qual eu quero revogar essas permissões e qual permissão eu quero revogar. Então, eu poderia fazer o seguinte. Qual usuário eu quero revogar? Usuário que está logado. Então, request.user. Eu quero revogar qual permissão? Vermetas. Beleza. Agora, quando eu acessar essa URL, vamos observar o seguinte. Nosso usuário, ele tem a permissão de acessar, de ver metas aqui. Então, se eu vir aqui na minha área administrativa... Só que, pelo usuário administrador, se eu observar aqui o Caio, ele tem a permissão de ver metas. Vamos ver se eu tentar revogar essa permissão, o que vai acontecer? Então, eu vou voltar lá no meu navegador, na minha outra página, e vou pressionar o F5. Beleza. Aparentemente, não aconteceu nada, mas quando eu volto aqui, olha só, ele só tem a permissão de criar metas. Ele não tem mais aquela permissão de ver metas. Agora, se eu volto aqui no meu VSCode, olha só o que vai acontecer. Se eu venho aqui e coloco o decorador de ver metas, eu não vou conseguir mais acessar, porque eu não tenho mais essa permissão. Se eu pressiono F5, eu não tenho mais essa permissão de fato, tá? Essa permissão foi revogada. Então, você consegue revogar as permissões do seu usuário, tá? Você consegue revogar, conceder, ver as permissões, ver quais grupos ele está e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos fazer o contrário agora. Em vez de revogar uma permissão, vamos conceder uma permissão a esse usuário. Então, imagina o seguinte caso. Você tem uma aplicação onde você tinha lá uma pessoa que era vendedor, só que esse vendedor ali foi promovido. Ele vai ter que refazer toda a sua conta no seu site para que você atribua permissão, tal, tal, tal. Não, você pode conceder permissões. Ou você acabou de contratar uma pessoa para gerente. Só que você não conhece ela ainda, você não tem toda essa confiança para liberar todo o seu sistema. Então, você vai concedendo permissões aos poucos para essa pessoa, em vez de dar o cargo de gerente para ela de fato. Até que você consiga confiança e tudo mais. Então, a gente pode ir concedendo pequenas permissões. Por exemplo, eu quero que essa pessoa tenha permissão aqui de criar metas, de ver metas. E a gente vai concedendo ela aos poucos e não de fato já jogando numa categoria. Então, aqui, como a gente tinha tirado a permissão daquele usuário de ver metas, da mesma forma que a gente pode tirar uma permissão, a gente pode conceder permissões para ele, que seja, que não seja daquela determinada classe dele, ou até que seja uma permissão que foi revogada e você está concedendo de novo. Imagina o seguinte caso, para um vendedor específico, ele faz papel ali na empresa de vendedor e também, às vezes, é o contrário, na verdade. Você tem um gerente que ele também faz o papel de vendedor. Ele acaba vendendo ali na porta da loja e tudo mais. Quando ele vai fazer uma venda, ele precisa de ter alguns acessos ali no sistema de vendedor para efetuar a venda. Então, para esse vendedor, ele pode ser um gerente, só que você vai adicionar algumas permissões de vendedor para ele, para que ele consiga ter acesso a tudo que é do gerente e algumas permissões do vendedor, porque ele faz vendas de vez em quando. Então, ele não é de fato um vendedor, mas ele faz esse tipo de coisa. Em alguns casos ali, algumas permissões de vendedor ele vai precisar. Então, a gente pode conceder essas permissões para esse usuário. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso. Então, aqui, em vez do revoke permissions, a gente vai importar o grant. Então, grant permissions. E a gente troca aqui de revoke para grant. Então, observando lá, nosso usuário não tem a ver metas. Mas nosso VSCode, eu estou concedendo uma permissão para o request.user, ou seja, o usuário que está logado. A permissão é ver metas. Então, agora, quando eu voltar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e pressionar o F5. Agora, quando eu vou lá no meu administrador, olha só o que eu tenho. Eu tenho a permissão de ver metas. Então, o grant aqui, ele concede essas permissões. Poderia ser uma permissão. Opa, pera aí que meu celular está tocando. Deixa eu só desligar aqui. Desculpa aí, pessoal. Então, quando você concede uma permissão, você pode conceder uma permissão que foi revogada da próprio grupo de usuário que ele já está, ou uma permissão de um grupo de usuário que ele nem estava. Aqui, no caso, a gente concedeu uma permissão de gerente, mas eu poderia conceder uma permissão de vendedor, ou de qualquer outro cargo que nós teríamos ali dentro da empresa. Certo, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Eu quero mostrar para vocês agora o getUserRoles. Então, eu poderia fazer assim. print getUserUserRoles. E o que ele faz? Ele vai listar todos os grupos, todas as categorias que esse usuário está. Então, request.user, a gente passa como parâmetro. Só que, claro, a gente precisa importar. Então, getUserRoles. Então, vamos fazer o teste aqui. Vamos voltar aqui. Vamos vir aqui no nosso navegador. Pressionamos um F5. Voltamos o nosso VS Code. E olha aqui, ele trouxe uma lista. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem o terminal. Ele trouxe uma lista. Cadê? Eu aumentei, eu perdi. Aqui. Ele trouxe uma lista com todas as categorias, todos os grupos que esse usuário está. Que, no caso, ele está na role gerente. Então, aqui a gente poderia verificar, certo? Então, você poderia fazer uns ifs, mostrar as permissões que ele tem e tudo mais. Aí é com você do que vai ter a necessidade dentro da sua aplicação, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é que a gente consegue fazer isso dentro do HTML. A gente consegue fazer essas verificações. E não só dentro da view, com decoradores, com ifs e tudo mais que a gente viu até aqui por enquanto, tá? Então, o que eu vou fazer? Em vez de retornar esse HTTP response, estou na home, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar um render, ele recebe um request, vou passar aqui o home.html e vou tirar essas duas páginas daqui, certinho. Vou tirar esse decorador daqui também, que a gente vai fazer a verificação agora lá no HTML. Para isso, eu preciso criar o HTML. Então, new folder, templates, new file, home.html. Aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é carregar as permissions tags. Então, load, assim como a gente carrega qualquer outra coisa para dentro do HTML no Django. Então, load, permissions, underline, tag. Fizemos essa importação, tags, na verdade, aqui. Beleza. Agora, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar um if. Então, se o user logado, então o usuário logado, aqui a gente coloca, para colocar um filtro, o filtro vai ser o as role, dois pontos, e aqui eu falo. Isso daqui, eu só vou exibir o que estiver dentro desse if, se o usuário tiver o grupo x. Qual grupo vai ser esse? Ah, eu quero que ele seja gerente. Beleza, aí eu mostro aqui, página do gerente. Então, se ele for um gerente, ele vai exibir aqui o página do gerente. Caso contrário, ele não vai exibir. Então, voltando aqui, quando eu pressiono o F5, ele fala que o template não existe, mas provavelmente é que ele não carregou aqui. Vou parar meu servidor, executar de novo, e volto para lá. F5, ele falou que permissions... Ah, que eu escrevi errado, né? Permissions, eu estou sempre pulando palavras aqui do permissions. Beleza, agora sim, vamos dar um F5. Permissions, tag, permission... Aqui é só o tags, o S é no final do tags. Agora sim, beleza. Ele mostrou página do gerente. Ou seja, essa condição do if aqui foi verdadeira. Se eu mudo para vendedor, vendedor, agora não vai ter mais. Aqui, ele não me exibiu nada. Aqui eu coloco, você não... Você não... Opa! Não tem acesso a essa página. Beleza. Pressionar F5. Cadê? Ah tá, se o usuário não for o vendedor, aqui seria o else, né? Aqui seria, ctrl-x, fiz o contrário, né? Página do vendedor. E aqui eu coloco um else. Depois um end if. Desconto end if. Você não tem acesso a essa página. Pressiona F5, ele me mostra que eu não tenho acesso a essa página. Então, a gente consegue fazer as verificações de permissões a nível do HTML. E não necessariamente sempre nas nossas views, tá pessoal? E das duas formas, são formas extremamente seguras de ter garantia de que a pessoa não terá acesso a esse HTML, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Além de verificar os grupos que aquele determinado usuário está, a gente consegue verificar permissões em específica. Igual a gente pode fazer na view, né? Então, aqui colocar um end if. Aqui, ao invés de colocar um else role, a gente coloca um can. Então, can. Qual permissão eu tenho? Ver metas. Eu coloco aqui, a meta é, a meta, a meta é, é 10 mil. Uma coisa assim. Beleza, pressiona F5. Esse usuário tem a permissão de ver metas? Aparentemente não. Ver aqui, ver underline metas. Acho que ele tem a permissão sim. A gente concedeu de novo. Então, tá lá. Ver, a meta é 10 mil. Porque esse usuário tem a permissão de ver a meta. Se ele não tivesse, se a gente tivesse revogado a permissão de ver metas dele, vamos aqui e dar um save. Voltamos pra lá, pressionamos F5 e agora não exibe mais. Então, a gente consegue verificar essas permissões do usuário a nível de view e a nível de HTML também. Certo, pessoal? Então, basicamente, esse daqui era o conteúdo de permissões que eu queria trazer pra vocês. Essa biblioteca é sensacional. Você consegue fazer praticamente tudo que você precisa de níveis de acesso de usuário, de dar permissões, de colocar em grupos e tudo mais, ok? Se você for com qualquer dúvida, você já sabe. Pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar um comentário falando Caio, gostei do vídeo, entendi tudo. Caio, não entendi isso, não entendi aquilo. Além de você estar tirando as suas dúvidas e mesmo que você não tenha dúvidas, comenta aqui, Caio, eu entendi tudo. Só pra estar ajudando a gente que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, a mais programadores e eles entenderem como que funciona o controle de permissões e níveis de acesso de usuário com Python e Django, tá bom? Não se esquece também do like e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço e até a próxima!